Visão rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí mano, já deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha, conscrito e comenta o que vocês acharam do vídeo aí mano Passando aqui no começo do vídeo mano, pra avisar pra vocês que tem novidade boa, chegaram no canal mano A novidade é que eu vou fazer live, tá ligado? Eu vou fazer live aqui no Youtube, só que em outro canal E provavelmente eu vou fazer live em outra plataforma também, que logo menos eu vou divulgar E também mano, passando pra avisar que eu postei foto minha lá no Insta, tá ligado? Foto minha mesmo mano, mostrei a cara lá e tudo mais Então se você ainda não viu, tá passando aí rapidinho na tela meu Insta, só brotar lá Que eu vou dar um spoilerzinho aí pra vocês também, que tá passando na tela, então já faz a boa mano E logo menos aí eu vou tá mostrando minha cara aqui também no canal do Youtube, tá ligado? Que eu vou lançar, é, o intro com webcam e tudo mais Então bota a hashtag, você senta a cair e diz o que vocês acharam aí embaixo, tá ligado? Se vocês curtem essa ideia ou não Tamo juntão e aguardo vocês amanhã aí, é nóis, ferro Desculpa Tudo bem Você me perdoa? Acho que tem squad aí não Vai pra baixo Me perdoa com ser homem Ah não, entendo Entendo, pensei que tinha caixa mano, que saiu bem É, vá por vá, desculpa de novo Tá chato Vê o max7 mano? Não, cara, pera Dá um pop Manca no das pernas Pô, nasceu uma arma no bagulho Agora eu tô focado em mim Valeu luteando pra trás aqui mano E vamos substentar a tropa por trás aí Tem alguma arma aí? Tem alguma arma aí? Não sei, não tinha Tem parafal, MC-60 Aug Deixa, tem arma aqui Olha que a tropa tá cheia de ardo, velho Tô sem gelo Descendo, descendo Tinha com o negativo, vai dar pra comprar Propa kill, propa kill, propa kill Vai Pô, por dois, acho que vou Mano, dois, dois escapa no marcado, dois escapa no marcado Tô indo pela esquerda aqui, joga Boa, boa, dois dois pra cima Bora Já foi Tinha com o GB aqui mano Bora, bora, bora Vai me dar tiro aqui, joga Vou ver esse aí tá negativo Se ele já matou É, acho que não é um squad aqui não Tô com 5 granada, meu Claro que eu vi Tô matando aqui Acho que não tem mais ninguém não, hein? Acho que tem, acho que tem, cara Os caras vão jogar lá pra baixo Bom, não sei Que aqui ó Tem o que? Matou alguém direto tu, e o BB? Não, não foi não Quem foi? Que que tem aí que tu falou? É uma loop É uma loop Não tem um squad nesse jogo velho, cara Os caras tão jogando bermuda e nós pro purgatório, eu acho Não é preciso, né? Mano, pelo que eu tô vendo a antena aqui Nessa casa aí do meio da biblioteca aí, mano Tem que acabar lá Não, não, não Bora pra esse lado aí não Tô sentindo, hein Tô avisando Bora ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar vem Tô sentindo Tô sentindo Quer ver só? Acho que não cai não Bora, bora Confia Tem que pegar o meu Tem que pegar o meu Tem que pegar o meu Tem nesse gelo? Tem nesse gelo? Marquei o Alp! 150 do Alp! De B? Matou? Zero freio, Ellen! Gostei, gostei! Se prepara aí que o NAR vai tomar sanduiche aí Ah, isso aí não tem a gente não, bicho Ai, tô com um gelo só Tô com... três gelos Tô com sete Opa Não é maluco Bora, 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 bora Vem freios, maldito Calma, cara, ela tá correndo, não vou não Ih, Broke, isso daqui Isso aqui é assim, cara Eu ainda não entendo ainda Meu time não ruxa não, bicho Tem cara na casa rosa Casa rosa Mira, mira, mira Eu tô mirando, cabaçada Calvelha, bicho Calvelha, bicho Já tá lá em cima já Na esquerda? Não, né? Aham, em cima esquerda Ah, tá Tem casa rosa também Eles ruxaram na casa rosa? Ruxaram, ruxaram, ruxaram Ruxaram, ruxaram, ruxaram Não ficou, mas eu não sei onde Já ouvi, já ouvi Na árvore, na árvore É na árvore do gelo roxo, tá ligado? Na primeira árvore do gelo roxo Eu não moro ainda daqui, Brasil Vou abrir aqui pra esquerda Acreditei que não vai ter ninguém aqui Já desci, já Enquanto vocês estão indo eu tô voltando Deitaram ele lá Peguei um aqui Peguei um aqui Mais um lá Mano, tem casa rosa ainda Deitaram o outro Peguei o que? Vai marcar o frente aí e joga a dash Vai me descer, vem Já veio um embaixo, marcado Vai desquarei em cima Eu derramei um na casa Deitei outro na casa, deitei outro na casa Tem mais um lá acho, tem mais um, tem mais um Deitei outro, deitei outro já Já foi, já foi Deitei um no gelo preto Da esquerda lá Deitei os dois no gelo preto, avança, avança, avança em cima Deitei dois no gelo preto Cima da casa, cima da casa, cima da casa, cima da casa Cima da casa, cima da casa Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Que isso, velho O cara aqui ainda Ai, porque ele matei os quadros todinho Se ele tava aí Eu tô doente do dark Meu Deus, ele foi muito bom Pelo amor de Deus Hoje eu não tirei ninguém na casa Ah, mas aí ele encebou também Né, bagulho esse cara aí Que eu matei a squad toda da casa Aí o cara bruto Eu vou mandar bandeirão, eu vou mandar Eu vou mandar bandeira Não ligando pra nada mesmo Ó, esse cara aqui na esquerda Negativado Negativa da... Tá, direção da ponte É, atrás do foqueiro Eu tô muito longe, não dá pra ver Ah, já vi já Vamo, relax 180 de um, 185 de um No gelo vermelho aí DT1, DT1 ban Vai, vai, vai Só bruto Menos 120, a bruto deu É ti Eu sou bonzinho, não é? Porque eu sou o melhor do mundo, babo E aí Outro 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 gång lifting